Assim, como se nada tivesse acontecido Nem, a gente não errou a primeira gravação Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Cabritada, tenho aqui novamente mais um vídeo Do Cabrito Montez E agora sim, nós estamos gravando aí Essa série de decks De mexer em decks Em commanders de marcha das máquinas Com menos de 300 reais Eu tô com a galerinha aqui Que vamos dar oi pra vocês Novamente E a gente pegou o deck 9 Tá, o deck 9 aí Que tem disponível em todas as nossas lojas apoiadoras Usa o cupom Tio, não esquece Desce aqui na descrição que tem todas as lojas que a gente tem cupom Também tem na Liga Magic Nas lojas você ganha 5% de desconto Um monte de coisa bacana E na Liga Magic você concorre aos sorteios mensais Dá essa força pra gente Usa o cupom Tio, cupom Tio, essa é a manhã Beleza? Então Vamos lá Tá lá, Call for Backup Call for Backup, é o deck 9 da Bright Palm E Quando a gente começou a mexer nesse deck Eu até deixei explicitado na outra vez que eu falei Nos commanders E eu achava que a Wizards Ela tinha um pouco de preguiça com os decks 9 Porque eles sempre eram a mesma cara Ai, colocar marcador Ai, sabe assim É sempre a mesma coisa Então a gente tentou fazer um rolê diferente dessa vez O que a gente fez? A gente Trocou o deck Tá? E a gente tentou fazer ele mais combo-cêntrico Ou seja Tem várias criaturas que elas se conversam bastante Algumas são backups Com alguns tutores Pra quê? Pra você dar dano no seu oponente E matar de uma vez, tá? É... Lógico, 300 reais Os tutores são peças caras A gente tentou pegar os mais baratos Alguma coisa ou outra Tá? É... Mas você vai conseguir tirar A gente tentou também não colocar uma criatura Que só serve pra combo, né? Ela vai ter mais na PowerShell do deck Ela serve pra mais coisas, tá? Então... Tá aqui o deck mexido A primeira coisa que a gente fez Foi trocar o comandante Porque... Cara, Shalai Halar é um comandante estúpido, tá? Colocou o marcador Você dá dano Tudo nesse deck Coloca o marcador Ou seja É como se você estivesse potencializando danos aí E tem várias cartas que sozinha Com o Shalai Halar Comba Então você tem uma peça do combo na zona de comando Que é um absurdo de forte Ok? Então é essa a ideia do deck Então vamos dar uma olhadinha A gente deixou pra comparar aqui os dois Decks, né? Se você colocar na ferramenta de comparar decks da liga Você aí tem os decks comparados A gente aumentou a quantidade de criaturas Aumentou as mágicas Diminuiu um pouco o artefato Porque a gente preferiu trabalhar Se a gente tem em verde A gente prefere trabalhar com ramp de terreno mesmo, né? A gente trocou alguns encantamentos Mas manteve a quantidade Diminuiu um pouquinho de terreno pra 35 Sideboard aqui no caso são os land São os planos, né? Não conta Então, primeira coisa que a gente fez Foi justamente trocar os comandantes aqui O que a gente tirou? A gente tirou No caso A palma brilhante Ela tava nas criaturas Então ela saiu Pra entrar no lugar A xala e ralar A gente tirou Esse automato descuidado Por que? Cara, apesar dele comprar cartas E tal Interessante A gente achou ele um pouco lento No rolê aqui Então a gente preferiu não colocar muito não A gente tirou músculos Por que? Porque a gente não é bom em mandar cartas Para o cemitério Se ele estiver no cemitério Se eu trocar uma floresta Que a trouxe ter um atropelar Como a nossa ideia agora Não é tanto Matar na porrada Sim, a gente dá a porrada Mas a gente tem também as outras maneiras Então ele não ficou tão útil assim É o uso da floresta É uma maneira bem ruim De você procurar uma floresta Tem maneiras melhores Para você fazer isso É um bicho que não dá marcador Então Não é tão legal assim Jogador Falkenrath Ele seria ótimo Se o dano que ele desse Fosse em jogador também Mas não é Então a gente só fica triste Então ele saiu Aí aqui a gente também tirou O sacerdote de batalha Abizan Porque Beleza Life Link É legal Mas por quatro humanas Sobreviver A gente Não Não Fraco O falcoeiro Por exemplo Ele dá voar Que é muito mais vantagem O sentinela Se ele recebe mais um Mais um para caldo Outro criatura Você controla com o marcador Mais um Mais um Beleza Ótimo E você paga quatro Coloca o marcador Na criatura alvo A gente achou o custo Muito alto Custo quatro Não ficou tão bacana assim Apesar dele ser uma Ótima criatura com invasão O saqueador Cara O saqueador Sacador a gente não tirou não Sacador a gente não tirou não Estou errei aqui A escamada da elite Cinco humanas Entrando no campo de batalha Você revigora dois Toda criatura Vez uma criatura Que você controla Uma criatura do jogador Mais ou menos Atacar Você vira uma criatura Que o jogador Controla A ideia Da guarda escamada da elite É você virar Criatura Se você atacar melhor Mas novamente A gente tirou um pouco Né De foco De ataque Pra combo Então esse cara Pelo custo cinco Né Não ficou tão Tão interessante assim Tá Aí a gente tirou também O Hitchker Cara o Hitchker é ótimo Só que quanto mais você usa O Hitchker Mais você percebe Que ele é uma carta Que você normalmente tira Tá Todos os decks que você vê em Hitchker Você vai Ele é um dos últimos a sair Mas ele sempre acaba saindo Né Tipo Legal Ele coloca marcador em duas criaturas As criaturas da humana E tal Mas aí você vê que ele é pouco Né cara Não é tão interessante assim Tá O Krenko é muito legal Só que Novamente A gente Não tem mais Foco Tanto em ataque O nosso foco É mais combo O Krenko é legal Só que ele vai colocar Um marcador Só Um marcador Só Não é como se fosse Maravilhoso Apesar de as fichas dele Poderem entrar com marcadores também E potencializar qualquer Coisa que a gente for fazer Mas a gente preferiu Não deixar o Krenko Tá O Slurk Cara O Slurk Ele é assim Ele custa seis manas Esse foi o grande problema dele Tá Ele custa seis manas Né Ele entra com marcadores Mais um Mais um Toda vez que uma criatura Ele Uma criatura Morresse Tinha marcador Você coloca os marcadores Nas outras criaturas Isso pode fazer um grande estrago No deck Mas novamente O problema Seis de custo Tá Alharu Ela entra no campo de batalha Coloca o marcador Em até duas criaturas E toda vez que uma ficha Que uma criatura Não ficha morrer Você coloca um espírito Cara A gente não quer fazer espírito Tá Tipo Foda esse espírito Né E aí Só essas criaturas Que a gente tirou E o que a gente colocou Né A gente colocou A Shalai no lugar Como Como Mandante Tá E aí a gente colocou Até o Cineiro da Aldeia Ele vai combar Com o Kik Jik E ele é interessante Pra quando você Virou os seus bichos De alguma forma Você desvirar eles Tipo Zom Torque Ou você Sei lá Enfim Ele tem um milhão De funções aqui Tá Então tipo Esse cara aqui Além de combar Com o Kik Jik Ele é bom Pra estrutura geral Do deck Ok Esmagador Taurino Meu irmão Esse cara põe Marcador de graça É isso Ele fica grande Muito rápido Marcador de graça Só que aí você quer Nesse deck Tá Alimentador de espículo Ele comba Com Arcanjo de Tune Tá E Ele entra com Dois marcadores Isso é bom E você pode Transferir o marcador Dele pra outra criatura Tá E como a gente tem Alguns bichos Lá em cima Que quando você Coloca o marcador Em alguém Você aumenta O marcador Então você Consegue aí Multiplicar Os marcadores Tá Kik Jik Eu não vou Nem apresentar Ele Kik Jik Basicamente Comba Com 200 Coisas Aqui Comba Com Anjo Da Restoração Comba Com Mais Cartes Com Recrutas Comba Com Cara Inúmeras Cartes Com o próprio O Aldeão Que a gente Que desira Tudo Enfim Kik Jik Além disso Além do Kik Jik Combar Com um monte De coisa Qualquer coisa Que ele Faça Cópia É valor Para esse Deque Tá Tipo É só Absurdo Né Elemental Da Guerra Cara Elemental Da Guerra Custa 3 Vermelhas É o único Problema dele Mas veja bem Quando ele Entra em campo De batalha Você sacrifica ele A não ser que Um oponente Tenha levado Dano Nesse turno Isso não é Problemas Tá E quando Dano É dado Em um Oponente Você coloca Marcadores Mais um Mais um Nele Detalhe Que esse Dano Não precisa Você ter Dado Se os seus Oponentes Estão se Batendo Ele vai Colocando Marcador Tá Então ele Fica Grande Marcador De graça Ele fica Babaca E ele Comba Com muita Coisa Tá Muita Coisa Ahm Trama da fauna Tutor Ok Recursos Zelosos Comba Com Kikijik Tá A gente quer E ele rouba Bicho Né Cara Você pode roubar Algum bicho Mais xarope Aí Dar aquela Porradona Tal Então tem Tem uma Interação a mais Aí O Ivy Lane Denizen Três Quas Quero Uma Verde Quando outra Criatura Verde Entra Cando Batalha Sobre Seu Controle Você coloca Um Marcador Naquela Criatura Ele Comba Com O Que gera Esquilinhos E Naturalmente Qualquer Criatura Verde Entra Com Marcadores Aí Tá Então Não Tem Muito segredo Arcanjo Tune Ganhou Vida Coloca Marcador Em Cês Tão Vendo Que Não É Muito Difícil A gente Ganhar Vida E Ou As Coisas Assim Comba Com Alimentador De Espículo Tá É Uma Criatura Muito Forte Eu Sei Que Ela É Um Pouco Cara Ela Talvez Seja O upgrade Mais Caro Que A gente Colocou Nesse Deck Mas Ela Compensa Cada Centavo Nesse Deck Tá Eliode O combo Natural De Eliode É Basicamente A Balista Mas A Balista A Gente Deixou De Fora Se Você Quiser Colocar No Seu deck Eliode Balista Os Duas Trabalham Com Marcadores É Maravilhoso Né Então Ganhou Ponto De Vida Coloca Marcador Na Criatura Encantamento E A Criatura Ganha Vínculo Com A Vida Se Você Tiver Uma Criatura Como Triskelion Que Já Vem No Deck Você Está Combante Aí Tá É Bem Se Você Pegou Assim Né Alguma Coisa Do Tipo Sei Lá Você Pegou Qualquer Bicho Que Dá Dano De Alguma Forma Como A Própria Comandante Né Cara Cadê A Nossa Comandante Cadê Ela Aqui Ela Não Tá Aqui Mas Enfim Com a própria Comandante Né A Gente Consegue Dar Combo Né Vai Dar Dano Vai Colocar Marcadores Enfim Você Consegue Fazer Uns Rolês Engraçados Aqui Carvalho Celerep Colocou Marcador Mais Um Nele Você Cria Esquilo Ok Se Entrou Criatura Verde Você Cadê 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 Você Coloca Marcador Colocou Marcador Esquilo Esquilo Marcador Esquilo Marcador E o terror Vermelho Toda vez que uma fonte Vermelha Causa dano Ou mais Permanente Seu jogador Você coloca O marcador Mais um Mais um Nele A gente Tem Coisas Que Combam Com ele Como a Própria Comandante Ela é Vermelha Ela deu dano Coloca o marcador No terror Vermelho Colocou o marcador No terror Vermelho Vai trigar Comandante Que vai dar dano Vai colocar o marcador No terror Vermelho E enfim Você mata a mesa inteira Ou seja Uma peça na zona de comando Uma peça que você tutora Com Comba a mesa inteira Ok As mágicas A gente tirou esse céu e terra Super cansado Minha nossa senhora Socorro A gente tirou A epígrafe da abundância Eu acho que é uma mágica Que ela custa muito E não é tão boa assim A gente acabou tirando aí Olha o pessoal aí Tá ali William Obrigado pelo sub Vocês não estão vendo mais Tá aqui né O Forgot Tendente A gente já vem com esse deck Tá A gente tirou Sabedoria da natureza A gente tirou não A gente colocou Sabedoria da natureza Isso A gente colocou Aí como ramp Sabedoria da natureza Como a gente tirou Os ramps Que a gente falou pra vocês Em forma de artefato E colocou em forma De terreno Em forma de ramp A sabedoria da natureza Busca as duas Uma das duas Tangulentes Que a gente tem no deck Além de buscar floresta A gente busca também As tangulentes O que te ajuda A compor a base de mana Acorde chamado Tutor Showzinho de bola Busca longínqua Mesma função Do sabedoria da natureza Você vai buscar Uma das tangulentes Remova o que não te ferra Windows of Abandon Tutor Vocações compartilhadas Imagem instantânea Bota na mão Vai ser feliz E ameaças não detectadas Você procura Quatro cartas Revela O oponente escolhe duas Você vai pôr na mão Um patrimônio E outra na mão E beleza Você pega quatro redundâncias De combo aí Uma vai parar na sua mão Artefato A gente tirou a pedra De energia faturada Porque a gente Como eu falei pra vocês A gente colocou Em forma de ramp E o elixir de icor Não é uma pedra de mana boa Se você não estiver jogando Plane Chase Ok Nos encantamentos Aí vem uma coisa Legalzinha A gente tirou juntos Pra sempre É bom Mas não é Pra colocar Talvez a carta Mais interessante Que seja desse deck Que é I will be one Tudo será um Toda vez que você coloca Uma marcadora De uma permanente jogadora Ele vai dar aquela quantidade De dano No oponente Criatura Ou Planeswalker Cara Se você tiver tudo por um Você comba com terror Você comba com War Elemental Você comba com uma Caralhada de cartas Tá Meu É insano É insano A quantidade De coisas Que combam Contudo Será um Nesse deck Insano Aí Nas Lendes A gente não fez Muita alteração Não Tá Como a gente Colocou muita Carta Que tem Custo de Humanas Vermelhas A gente Diminuiu De 5 Para 3 Planícies E aumentou As montanhas Aqui De 2 Para 4 Tá A gente tirou As terras Desenvolvimento A gente tirou A vastidão Morpho Terrena E o tempo Para ficar com 35 terrenos Então foi Essa mais ou menos O ajuste Que a gente fez O deck Ficou com bastante Combo Ele tá Bem divertido Tá Ele tá Bem divertido Só que O que que eu faria Para deixar ele mais divertido Eu colocaria uma balista A mais Nosso orçamento Não deu Uma balista E talvez Alguns tutores De criatura Tem o Worldly Tutor Alguns tutorzinhos A mais De criatura Porque esse deck Ele tem Incrível capacidade De combar Com duas cartas Sendo uma delas Que tá na zona De comando Ou seja O teu trabalho É tutorar A segunda carta E botar as duas Em campo E matar a mesa Então a gente Foi nessa linha Aí pra fazer o deck É isso Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Aí Grande abraço Pra vocês Valeu Então